O mês é de férias e a garotada quer se divertir, mas para muitos pais essa época do ano pesa no bolso. E nada como procurar atividades gratuitas para levar a criançada para aproveitar o tempo livre. É uma boa, é uma opção a mais para a gente que sobra, que não viaja, vai estar por aqui mesmo, acho que é uma opção legal para todo mundo que está em casa, está de férias, isso aí é bom. Eu estou amando porque essa época de férias é muito bom patinar, é incrível, eu amo. Este shopping no setor aeroviário sempre tem atividades especiais durante as férias escolares. A atração da vez é uma exposição de dragões. São 10 réplicas robotizadas que se movimentam, emitem sons e soltam fumaça. Eles soltam fogo. Faz barulho? Demais. Eles soltam fumaça e soltam fogo. E além dos dragões, tem também uma exposição em comemoração à Semana do Bombeiro. Com equipamentos, com tudo que tem a ver com os bombeiros, que é algo que a criançada se interessa muito, não é Augusto? É sim. O bombeiro mexe com a fantasia da criança, muitas crianças têm sonho de ser bombeiro. E aqui elas podem vivenciar isso um pouco, entrar nos carros para tirar foto. No final de semana vai descer o helicóptero, no sábado, às 4 horas, aqui no estacionamento. Podem também entrar para tirar foto e tudo. Além de um caminhão auto-escada, que ele sobe 35 metros de altura e os clientes podem subir junto com os bombeiros, com aquelas gaiolinhas presas na escada, né? Então é bem legal para a criançada, é uma opção gratuita de lazer. Os pais também têm a oportunidade de ver simulações de acidentes domésticos envolvendo crianças e aprender sobre primeiros socorros. Eu trabalho com criança e tenho criança, né? Adolescente em casa. Então é sempre bom saber de algumas dicas assim, né? Caso precise, é bom saber. Tem também atrações pagas nos shoppings de Goiânia. Brinquedos, parques, até pistas de patinação no gelo. Eu já tinha patinado aqui uma vez, só porque aí fez muito tempo, foi ano passado, aí eu quis patinar de novo, para matar a saudade. Tem opção para todos os bolsos e gostos. O que não falta é diversão. Tudo para gastar a energia dessa turma. As férias, né? A gente precisa de gastar a energia dessas crianças e com esse parque aqui foi uma boa opção nas férias. Eu gosto de passar a turma, minha família.